Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. Esse negócio é divertido, mas dá um cansaço, né? E tu, Bete, aprendeu rapidinho. Obrigada. Agora dá uma voltinha. Ai meu Deus, eu fiquei bem tontinha. Sabe, eu também gosto de rock. Lá em Manaus tem umas bandas ótimas. Espera um pouco que eu vou te mostrar outra coisa. O quê? Valeirão dos Pampas. Oba! A Bete é muito engraçada. Ela me mostrou várias músicas. Da próxima vez você me leva. Bom, se você não ficar pedindo sempre as mesmas músicas, eu levo. É que eu gosto das músicas lá de Manaus. Oh, eu sei. Mas as músicas aqui do Sul também são bem divertidas. E a mãe dela fez algum doce? Ai, fez sim. Dessa vez, ela fez uma cuca. E isso morde? O quê? É um pão doce, sua boba. As coisas aqui do Sul são tão bacanas. Então, trouxe mais músicas? Ai, sabe que eu ia te perguntar a mesma coisa. Que lindo esse teu chapéu. Ai, obrigada. Ai, quem fez, tá? Foi uma tia minha que mora na Serra, em Caxias do Sul. Ah, lá em Manaus não tem chapéu assim. Ah, pois é. Mas aqui a gente também, sabe, não encontra assim um passador igual ao teu assim. Ah, é? Foi meu avô quem fez. Ai, olha só, é lindo. Se quiser, a gente pode trocar. O teu passador é mais legal que o meu chapéu. Ai, quer saber? Eu cansei dessa peninha. Eu adorei o teu chapéu. Bora trocar? Bora! Houve um canto garo chefe brasileiro. Pode levar tudo, moço. Só deixa a minha boneca chiquinha, por favor. Ai, deixa de ser alisada, Tininha. Sou eu. Hum? Estou reconhecendo a voz. Mas a cabeça? Onde está? O que fizeram contigo, minha irmã? Ah, vai dizer que não gostou do meu chapéu novo? Hum, o chapéu é bonito. Mas a combinação tá meio estranha. Oh, 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 mãe! A Tininha tá zoando de mim! Não, não tô, não. Tá sim. Bom, mãe! Olha aqui, ó. Acho melhor fechar as janelas. Os pássaros estão entrando. Ha, 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 ha. Muito engraçado, tá? Tu tá aí com inveja porque tu não tens um passador. Ó, olha aqui, ó. É melhor tu te cuidar, Bete. Olha aqui. É melhor tu te cuidar, tá? Porque podem te confundir com uma arara. Ai, ai, para, tu para. Ai, não me incomoda, curia. Ai, eu vou contar tudo pra mãe, tá bom? Ó, contar pra mãe. Não, não. Por favor. Tenha penas de mim, dona arara. Ai, mãe! Ah, para com isso, curia. Que chatice. Olha o chatice, o que? Para de me incomodar. Não fica assim, minha filha. Está tudo bem. Oh, é que eu acho o chapéu da Bete mais bonito que o meu passador. O chapéu da Bete é lindo, mas ele combina com ela. Ah, teu passador é tão bonito. Teu avô fez especialmente pra ti. Maíra! O que foi? Maíra, tem um galo gigante na porta querendo falar contigo. Hã? Galo? É? Que galo o quê? É a Bete? Ai, a gente fica melhor assim. Eu gosto muito do meu chapéu. Pois é, eu também adoro meu passador. Ah, então quem sabe a gente escuta mais umas músicas. Sim! Tu sabe que estes dias eu ouvi uma banda de São Paulo super bacana. Ah, é? Que legal! Ai, bota pra gente dançar. Tá. Mexa-se! Que tal uma dancinha maluca? Mexa-se! Sacode o corvo todo! Uma dança aquática! Agora, só os olhos. E agora, inventa o teu jeito de dançar. Tudo junto! Está no ar o seu Jornal Legal. A notícia sensorial! Ai... Ai, que que é isso? Pelo amor de Deus, Anete? É uma buzina. E sabe por que tu escutaste? É claro que eu sei, né? Você notou do meu ouvido, poxa? Isso mesmo. E o teu ouvido é o responsável pela tua audição. A audição, aliás, é só um dos cinco sentidos. Outro, por exemplo, é... Para, arroba. Viram? A Nete sente que eu estou cutucando ela graças ao tato. Apesar de ser muita falta de tato, cutucar alguém assim. Tá bom. Eu acho melhor chamar logo o professor Sabe Tudo. Pô, também ficou buzinando no meu ouvido, né? É, mas isso ficou me cutucando. Esse mau humor de você está me cheirando muito mal. Coisa de mau gosto, ficar discutindo em público, tá todo mundo vendo. Hum, e por falarem tá todo mundo vendo, cheirando mal, mau gosto, falta de tato e audição, hoje nós vamos falar sobre os cinco sentidos. Como vocês viram, a Nete tocou a buzina. E todos nós ouvimos graças à audição, que é o sentido responsável pela percepção dos sons. A audição é recebida pelos ouvidos. Por isso não foi nada legal a Nete tocar a buzina tão perto do orelho da rouba, né? Ai, que exagero. Nem foi tão perto assim. Foi sim, Anete. Eu vi com os meus olhos. E você sabe qual o nome do sentido percebido pelos olhos? Visão. A visão é responsável pela formação de imagens em nosso cérebro. Desculpa, rouba. Ai, eu não me dei conta que a buzina estava tão perto do teu ouvido. Eu não fiz por mal. Ah, rouba, olha aqui, ó. Vou te emprestar um pouquinho a bit-bit. Faz um carinho nas peninhas dela. Ela está muito macia. Eu dei banho nela com o shampoo. Tá, tá perdoada, Anete. Olha só. Hum, tá macia mesmo a peninha, hein? Ela é bem macia mesmo. E sabe como a gente percebe isso? Por causa do tato. Com os dedos. Bem, os dois estão certos. Pois a pele, nesse caso dos dedos, tem terminações nervosas que nos permitem sentir as texturas, a temperatura e a dor. Ai. Nossa, Anete. A bit-bit, além de macia, também está super cheirosa. Ah, sim. Eu dei banho nela com um shampoo de lavanda e maçã, especial para penas de aves exóticas. Captamos o cheiro do shampoo da bit-bit graças ao olfato, que funciona através do nariz. Hum, e falando em cheiro bom, alguém está sentindo esse cheirinho bom de bolo? Hum, eu estou sim, Anete. É a produção que está fazendo e pelo cheirinho deve estar uma delícia. Eu não vejo a hora de sentir o gostinho. Ah, e eu também, e arroba. E nós vamos sentir o gostinho desse bolo através do paladar, graças à língua. A língua é responsável por nos fazer sentir os sabores como o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Que tal, então, encerrarmos este jornal e irmos comer um bolinho? Ah, que maravilha. Boa ideia, Anete. Então, vamos terminando por aqui mais uma edição do Seu Jornal Legal. A notícia sensorial. Tchau. Tchau. Vamos lá, Matheus Borimba. Galeria de Arte Lera, tudo de bom. Oi, Samuca, tudo bem? Oi, Nina. Olha, eu não quero te atrapalhar, mas tu tens um livro que ensina a desenhar bichinhos? Hum. Ó, todo bicho que eu desenho fica com cara de cachorro. Até uma girafa? É, até uma girafa fica um cachorro pescoçudo. Eu acho que o problema não é bem o desenho, mas a imaginação. É? Hum, olha só, esse desenho aqui de uma jiboia. Ué, mas isso não é uma jiboia, Samuca, é um chapéu. Olha bem de novo. Isto é uma jiboia que engoliu um elefante. Ah, gente, é mesmo. Ai, Samuca, que livro é esse? Não me esconde nada, hein? Ah, é o Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Ele conta a história de uma grande amizade entre um aviador que encontra um príncipezinho que do nada aparece. E assim como você, pede para que ele faça um desenho. E então, tudo começa. Que lindo, Samuca! Mas de onde veio o príncipezinho? Ele havia saído do seu planeta, que também era bem pequeno. Neste planeta, vivia apenas ele e uma linda rosa, que também era muito vaidosa, mas que ele cuidava com carinho. Oh, e só existe ele e a rosa nesse planeta? Sim, mas ele tem muito trabalho por lá. Tem outros personagens no livro? Muitos outros. O príncipezinho passeia por vários planetas antes de chegar à Terra. E nesta viagem, ele encontra um rei, um homem de negócios, um apagador de lampiões e muitos outros. E o Pequeno Príncipe não volta mais para o seu planeta? Eu não vou te contar o final do livro, né, Nina? Me empresta, Samuca, me empresta! Ah, claro! Afinal, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. E por aquilo que emprestamos também, né? Pode deixar, pode deixar, que eu vou cuidar muito bem do Pequeno Príncipe. Ler é tudo de bom! Tchau, Samuca! Tchau, Nina! Pandora de Feisias Um pequeno dinossauro apareceu no jardim. Educado e inteligente, o seu nome era Joaquim. Pandora de Feisias Pandora de Feisias Música Música Música